Se o pião pode ser a luz Se as glórias perdoem A vida que vai levando a cor do anjo O que está a fim Se o pião tem que troca O que não faz a ver a conta O que está a luz pra vir a ser o ar Se o pião pode ser o ar Eu venho e a feliz, meu amor É uma frase e meu amor Eu vou estar, eu vou estar no fim, meu amor E você não vai poder fazer o tempo Ela é uma gaysa Eu tenho um minuto, eu sei o que é isso, eu queria Eu tenho um minuto, eu tenho um minuto Eu tenho um minuto, eu tenho um minuto Eu tenho um minuto, eu tenho um minuto Tchau, 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 tchau